Meus amigos, o atentado contra Jair Bolsonaro ensejou uma série de observações que me deixaram nauseados. Não é falando platitudes do tipo atentado à democracia ou não podemos admitir violência ou algo do gênero que se vai tirar a grande maldade que foi cometida contra o candidato. Ele foi a vítima e temos que repudiar com veemência porque não foi um mero atentado a um candidato, foi um atentado ao candidato que representa tudo o que está aí, que representa aquela voz que se levantou contra tudo o que está aí. Nós sabemos que o único candidato de direita de verdade que nós temos aí com chance é o Jair Bolsonaro e toda a esquerda tem se levantado contra ele verbalmente. E agora se levantaram de arma impune, inaceitável, intolerável. A Polícia Federal tem obrigação de esclarecer isso aí com muita rapidez porque não acredito que tenha sido um ato isolado. Eu vi agora o noticiário, eu deixei para falar agora, depois de 24 horas, porque eu não queria me precipitar e eu queria mais detalhes. E fica claro pelas imagens que houve uma conspiração. Pelo menos três ou quatro pessoas participaram diretamente do atentado, um passando a arma para outro, outro passando para um e dando suporte. E depois que o candidato foi atingido e já estava sob o cuidado da polícia, veio alguém lá também atingi-lo. Então não venham me dizer que foi o quarto de um louco isolado que perpetrou aquela barbaridade. Não foi. Posto isso, a gente tem que dizer o seguinte, esse é o fato político mais importante que vai condicionar e determinar o resultado das eleições. O Bolsonaro, se não fosse por sacrifício do seu próprio sangue, não teria exibição no horário nobre, praticamente ele está a 24 horas do ar. Só se fala em Bolsonaro em todos os meios de comunicação. É amanhã sábado, depois domingo, nós vamos ter editoriais, nós vamos ter super exposição. Muito provavelmente o atentado frustrado pode determinar a eleição em primeiro turno do candidato Jair Bolsonaro. O efeito bumerangue será imediato. Graças a Deus, o candidato estava cercado por pessoas boas. O policial salvou a vida dele porque não deixou a fábrica penetrar numa profundidade que pudesse comprometer imediatamente a vida dele, ou a artéria, ou coisa que o valha. Ele foi salvo por aquele gesto do policial que empurrou o homicida. Nós tivemos também a sorte do hospital ficar nas proximidades, lá um quilômetro, e a gente sabe que o determinante de um ferimento dessa magnitude é a hemorragia. Se demorar, o cara morre esvaziado. E quase foi assim. Mas, felizmente, a gente viu que o Brasil está bem provido de médicos. Lá no interior de Minas, nós tivemos uma equipe de primeiríssimo nível que soube salvar a vida do candidato Jair Bolsonaro, pela graça de Deus. Então, nós temos que agradecer a Deus por ter esse desfixo. Provavelmente, como o Jair Bolsonaro é um homem forte, atlético, ele vai sair dessa, ele vai sair bem e vai nos dar alegria de voltar a ter uma vida normal. E, possivelmente, vai voltar já para ser presidente da República. Queira Deus! Então, a gente tem que orar para que o nosso candidato saia dessa o melhor possível. Deus proveu e provavelmente vai continuar provendo. O Bolsonaro é alguém do bem. Eu fiquei muito feliz também pelas manifestações de Norta Sul que eu recebi aqui, em resposta às minhas, pelo Bolsonaro. Provavelmente, essa super exposição à mídia vai trazer muita gente, vai dar conhecimento a eleitor, sobretudo lá dos rincões mais distantes, que não sabia que existia Bolsonaro. Eu quero registrar aqui também que o território escolhido pelos agressores foi o território de Minas, que está sob a governança do PT. A gente sabe que o PT tem uma história de sangue. Eu até descrevi aqui nas redes sociais que quem assassinou a história do Daniel não tem nenhum problema moral de assassinar Jair Bolsonaro. Não estou dizendo que foi o PT, não é isso. Mas estou dizendo que foi gente ligada ao PT que estava dentro desse rapaz aí, o artilheiro aí, o esfaqueador, o ponta-de-lança. Claramente é um cara militante de esquerda, daquele de baixo clero, repetidor de slogan e comendor de matadela. E foi feito assim. Vamos ver quem são os outros asseclas lá que ajudaram no atentado. E vamos ver quem foi o mentor intelectual disso aí. Eu acho que o fato de a política federal não estar mais sob a orientação do PT, isso ajuda muito porque as pressões políticas para abafar não existirão, ou serão menores, vamos dizer assim. Eu espero que a política federal atue com todo o profissionalismo que lhe é de costume e com toda a independência e traga aos brasileiros uma explicação razoável para aquelas imagens tétricas, terríveis, que a gente viu do atentado. Quando eu vi o Jair Bolsonaro atingido, me lembrou o Papa João Paulo II com o Fátio Gito pelas balas. A imagem foi muito semelhante, o rosto de dor, a crispação, a prostração. Foi igual. Alto de maldade puro contra uma pessoa que não está querendo o bem do Brasil e vai praticar o bem para o nosso país, se Deus quiser. Meus amigos, esse é o fato político mais importante talvez do ano. Eu diria que é o mais importante do ano depois da prisão do Jacu, o rei lá, o Lula. Mas eu acho que é mais importante ainda porque tivemos sangue derramado. Eu não quero dizer aqui como lá no filme do Poderoso Chefão que sangue chama sangue. Eu diria aqui, sangue chama voto. E isso nós vamos ver acontecer. Eu não quero explorar nada disso. Eu não quero que a candidatura do Bolsonaro explore isso eleitoralmente no sentido rasteiro. Eu diria aqui, deixando as coisas por si sós, a simples exibição do noticiário que a televisão, a simples letra dos jornais, sangue chama votos. Não precisa fazer nada. O Bolsonaro já era uma figura heróica para muita gente e ele agora virou o herói. O herói que sobrevive ao atentado, a que derrama o seu sangue e volta do campo de batalha para fazer o bem para seus conterrâneos. É tudo o que eu espero. Em 30 dias teremos eleições, meus amigos. Em 30 dias poderemos construir um outro Brasil e enterrar esses homicidas. Enterrar no sentido figurado, né? E enterrar na curva da história esses homicidas que ousaram atentar contra a vida do capitão Jair Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro. Pouco se diga.